Conspiração e assassinato disfarçados de estudo científico. Todo brasileiro precisa saber disso, além da polícia, o Ministério Público e toda a imprensa. O assunto cloroquina e droxicloroquina esteve na mídia recentemente e recebeu tratamento de partida Fla-Flu. Algo me intrigava como médico e comecei a ler toda a literatura científica disponível. Mergulhei então na pesquisa do mecanismo da doença e no mecanismo de ação da cloroquina e hidroxicloroquina. E não é que havia muitas evidências científicas antigas e consagradas do uso da medicação para doenças virais? Mas algo me chamou a atenção. A insistência do Ministério da Saúde em desautorizar a droga. Pior ainda, foi quando começaram a fazer isso usando como referência o estudo fatídico do Amazonas. Vou lhes explicar o porquê. A primeira estranheza foi o Ministério da Saúde e a imprensa inteira começar a usar tal estudo como referência dos malefícios da cloroquina. Um pequeno adendo. A cloroquina é mais velha e mais tóxica que a hidroxicloroquina. Mas, no estudo do Amazonas, foi ela mesma quem foi usada. Mas sigamos com minhas interrogações e observações para que acompanhe meu raciocínio como médio. A dose usada no estudo foi de 900 a 1.200 miligramas por dia durante 10 dias consecutivos. O que acarretou muitos efeitos colaterais e 11 mortes. Mas aí fiquei curioso. Por que usaram dessa dose tão alta? Como o Conep autorizou um estudo como esse com dose tão alta? Aí começam as grandes surpresas e constatações. Me acompanhe. Deixe-me explicar aos leigos. Quando usamos a cloroquina, por exemplo, para a malária, mesmo nas formas graves, o protocolo é de 4 comprimidos de 150 miligramas, 600 miligramas no total, nos 3 primeiros dias e depois baixamos as doses. Nunca usamos uma dose tão alta e nem sustentada. O tratamento dura, em geral, 14 dias com doses que vão baixando de 300 mg a 150 mg nos próximos dias. Pois bem, fiquei intrigado com a loucura de um estudo com este desenho, autorizado pelo Conselho de Ética em Pesquisa. E li o artigo que fora publicado no dia 7 de abril deste ano. Mas no estudo havia um fato curioso. Qual não foi a minha surpresa ao constatar que o número do Conep citado no estudo era inexistente? Dei print na tela. Pois bem, não fui eu quem percebeu isso. Outros perceberam. E houve uma veiculação de reportagem no UOL, onde o médico afirmava que aquele estudo sequer tinha autorização para ser realizado. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que mais gente tinha visto o que vi. Entretanto, comecei a ficar realmente intrigado quando soube quem havia entrado em contato com o UOL. Como era citado na reportagem e dizia que o número do Conep existia sim. Que aquilo era um engano. Pois bem, nada mais nada menos que a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde sobre o comando de Henrique Mandetta. Mas algo me deixou mais perplexo ainda. O número do Conep era da data posterior à publicação do estudo. Para quem não entende o que isso significa, vou explicar. Você nunca pode começar a fazer experiências com humanos sem uma autorização do Conep. Onde já se viu o número de autorização do estudo com data posterior à sua publicação? Aí fiquei ainda mais perplexo. Seria possível? Já não podia crer na intencionalidade de atos tão viz. Queria acreditar que tudo não passava de um engano de um estudo mal sucedido. Mas minha mente e minha intuição me apontavam as evidências de um crime. Fiquei curioso e pensativo. Se eu fosse o cientista do estudo, seria o primeiro a correr para me defender. Se eu fosse o Conep, seria o primeiro a dizer, não, não houve autorização do órgão competente para esse assassinato. A não ser que... Mas peraí, por que foi a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde quem ligou para o UOL para dizer que havia sim um número no Conep e acabou por oferecer a prova de uma tentativa de encobrir um absurdo desse? Alto lá. Quem é a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde? Hugo Braga, conhecido militante do PCdoB. Inclusive, houve escândalo recente de sua renovação de contrato bilionário feita por Mandetta. Mas esperem aí. Quem eram os pesquisadores que assinavam o estudo? Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda, médico e militante político da esquerda ligado a Fiocruz. Os pesquisadores idem. E para completar, adivinhem quem foi a cardiologista que colocou seu nome no estudo? Ludmila Ajar, médica de Caiado. Senhores, se isso não foi uma conspiração e um crime contra a vida e de ordem política, eu nem sei mais o que é crime contra a vida e contra a nação. O autor desse texto é o doutor Paolo Zanotto. Ele é professor da USP e reconhecido pesquisador da FAPESP. Esse texto foi extraído da timeline do doutor Paolo Zanotto e Lucília Coutinho. Baseado nesse texto, eu quero deixar aqui a minha pergunta. Quem é que vai responder pelas dezenas e centenas de mortes ocorridas aqui no nosso país? Esse texto precisa chegar ao maior número de pessoas, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos, vítimas dessa conspiração e assassinato, orquestrados pelo senhor Henrique Mandetta, enquanto esteve no comando do Ministério da Saúde. Este foi mais um Informe Marcão News. Sua agenda na web. A qualquer momento tem mais.